Aí já tá gravando a aula. Vamos lá. Tá a pauta. Tá a pauta. Tchau. 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 Pode mudar já, eu já terminei. Tá bom. Então vamos lá. Opa. Tô no sexto ano, peraí. Tchau. Tchau. Querem voltar pro sexto? É dormir. Não, não. Quero dormir. Quero dormir. Quero dormir. Tô junto também. Essa alternativa não tem por enquanto. Quero dormir, tá? Não pode marcar ela. Por quê? Peraí, gente. Vamos lá. Tô virando ali. Pronto, tá? Então aí nós começaremos agora na página 21. A gente vai falar sobre a urbanização, tá? É o primeiro tópico. Tem esses três tópicos aí nesse capítulo, tá? Urbanização, industrialização e infraestrutura, tá? Primeiro hoje a gente vai falar... Prof, mas hoje a gente... A gente terminou a página 20? Terminamos. Não terminamos? Eu não terminei. Não. Não. Só tem um B. Na primeira vez. Terminamos sim, professora. A senhora passou pra gente terminar em casa e mandou foto pra senhora. Nada a ver. Nada a ver. Tudo a ver. Nada a ver. Prof, a gente fez... A gente parou no exercício 2. Olha só um pouquinho. Amanda. A gente parou... A gente fez o exercício 2. A gente fez o... A gente fez o 2. Não. Peraí, gente. Aí você não tá me ajudando também. A gente tá parando o 2. Tá. Nós não fizemos então aqui todas, é isso? Sim. Todas. Nenhuma. A gente parou no 3. A gente parou no 2. A gente parou no 3. A gente parou no 3. Professora, a gente parou... A gente parou na 2. A gente parou na 3. Oi, gente. Peraí. Então, vamos lá. Questão 2. Na 1, professora. É só o verdadeiro... Por que na 1? A 1 eu já passei. Não passou, não. Tem um verdadeiro no meu só. É verdadeiro, verdadeiro, falso. É verdadeiro, verdadeiro, falso. É verdadeiro, verdadeiro, falso. A gente parou no 3. Tá bom, gente. Tá, tá. Sem discussão. Vamos começar de novo então aqui, ó. Aqui a primeira é rapidinho. Tá? Só pra mostrar o verdadeiro, falso. Tá bom? É... Aí ele fala assim, ó. Agricultura patronal se desenvolve em várias regiões brasileiras. Patronal é aquela que é importante, tá? São os latifungiários. Aí, vamos lá. Principalmente no centro-oeste, sudeste e sul. Sobre o que a agricultura analisa e marca o verdadeiro falso. Vamos lá. A principal característica da agricultura patronal é o grande investimento de capital e tecnologia. Se produz bastante, né? É... Sim, está correta, tá? Então, verdadeira. Se produz bastante, também tem que investir bastante, né? Então, é verdadeira, tá? Na segunda frase. Boa parte do que se produz na agricultura patronal é destinada à exportação. Sim, também está correto. Tá bom? Porque a maioria, na verdade, das coisas que se produzem, né? Os grandes produtores rurais, eles visam o mercado exterior, tá? Então, sim, é destinada à exportação. Está verdadeiro. Na próxima. Por não estar entre os grandes produtores agrícolas do mundo, o Brasil não apresenta números expressivos na agricultura patronal. É mentira! Falso. O Brasil, ele está em um dos primeiríssimos lugares quando se fala em agricultura agrícola. E a última, o uso de mão de obra é menor em decorrência da utilização de máquinas. Também é verdadeiro, porque a gente já viu que o campo hoje está tomado de tecnologia, então não precisa de tanta mão de obra assim, né? Então, ficou assim, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Questão 2. A agropecuária é diferente do agronegócio? Justifique. Gente, isso daí estava na avaliativa agora, né? Exato. Estava aí na avaliativa de vocês, tá? Sim. Se não me engano, essa daí a gente já fez sim, tá? Já. Então, sim. A resposta é sim. A agropecuária, ela é diferente sim, tá? Do agronegócio, tá? Porque o agronegócio engloba toda a cadeia produtiva em torno da agropecuária. Ah, questão 3. Cite dois exemplos. Gente, só uma dica. Calma aí, professora. Só um pouquinho. Para quem não fez, vai estar no Google Sala de Aula, tá? Então, vai lá na aula passada. Clica lá que você vai achar o... Não é o vídeo. Não precisa assistir o vídeo, tá? Vai estar lá no PowerPoint lá, porque eu coloco lá para vocês. Na questão 3. Na questão 3. Pronto. Eu sou pronto. Fala, Lucas. Quando ele está na prova, a atividade avaliativa de mim, tá? Se algum aluno errar e ele quiser consertar, ele vai perder o ponto? Agora não. Não, né? Porque eu não vou recolher agora, né? Mas não vai recolher. É um negócio, gente. Vocês não vão tirar 10 se não quiser. Em todas as atividades avaliativas. Vocês têm todos os recursos necessários para pesquisar. Então... E ainda tem tempo para entregar, né? Porque o professor não está aí para recolher na hora, igual é na sala de aula, né? Na questão 3. Cite dois exemplos de como a atividade humana pode superar barreiras naturais na prática da agricultura. Essa eu passei para vocês? Não. Não. Não? Não. Tá. Então, vamos lá. Pediu dois exemplos, tá? Passou a 3, a 4, a 5 e a 6. Tá. Então, vamos passar lá. A número 3 aí, ó. Pediu dois exemplos, né? Vocês podem colocar assim. Tecnologias de irrigação. Tecnologias de irrigação. Vocês se recordam que a gente viu na apostila uma imagem? Depois eu mostrei também aí na tela aí para vocês imagens lá da Arábia Saudita, se não me engano, né? Que é um deserto só, né? E eles estão conseguindo produzir lá dentro daquela área que é deserto, né? Como que eles conseguiram? Através das tecnologias de irrigação. Eles conseguiram levar, então, irrigação para aquele lugar para poder cultivar lá os plantinhos, tá? E a segunda, que ele pediu só dois exemplos, né? Vocês podem colocar assim. O melhoramento, o melhoramento genético das sementes. O melhoramento genético das sementes. Sementes é com S, hein? Pouco vai e escreve com C. Questão 4. Como a reforma agrária pode contribuir para a economia do país? Lembram-se que a gente estava discutindo sobre isso na semana passada? O que o governo federal faz? Ele pega áreas improdutivas, compra aquela área dos donos daquelas áreas e aí ele repassa para os pequenos produtores, tá? Então, é isso que chama a tal da reforma agrária. É transformar aquela área que é improdutiva em áreas produtivas, tá? Então, vamos lá. A resposta vai ficar assim. Pode contribuir... Deixa eu ver se eu escrevo aqui para vocês. Espera aí. Vai mais rápido. Agora, vai mais rápido assim. Pronto. Tá. Não, vai? É, mas. Vai. Táня. Segura aí. Tchau, tá? E aí 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 Professora, vou no banheiro, rapidão, tá? Sim, senhor. E aí 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 Pronto, pessoal? E aí Essas aí também vai, vai, eu vou colocar lá hoje, tá? Então, continuando Continuando a nossa aula Dia 21 Desculpa, página 21 Dia 21 Já quero que o mês acabe Mal começou Ai meu pai do céu Vamos lá Eu queria uma página linda Ai, a gente não vai ter Esse ano, né gente? Que pena, né? Vamos lá Vamos falar sobre a urbanização Vamos ver se dá tempo, né? A gente tem 20 minutos de aula, tá? Vamos falar sobre a urbanização Aí ele fala aqui, ó Aqui ele mostra, olha só, né? Uma vista aérea, que coisa bonita, né? Da cidade do Zif, tá? Aqui Vamos lá A urbanização está relacionada A transformações no espaço Na imagem você pode Observar um centro urbano Com construções antigas Ao lado de outras mais modernas Isso é verdade, né? Vamos dar uma olhada, ó Aqui, ó Prédios mais antigos Tá vendo? Outros aqui, ó Com formatos diferentes Ó, redondo Outro aqui Meio triangular, tá? Tem formatos Novos, ó Esse outro aqui também, ó Tá redondinho Vamos lá Esses contrastes No espaço urbano De muitas cidades Grandes e antigas Do Brasil São reflexos Do processo De urbanização Ao longo De muitas décadas Trata-se De transformações Que resultam De atividades Humanas E do aprimoramento De tecnologias Pessoal Vocês já viram As fotos antigas Daqui de Campo Grande? Como que era? Tinha nada, né? Uma foto que eu vi Parece que tinha até Carro de boi Andando na rua Tá? Carroça Nessas coisas Deixa eu ver Se a gente acha Que é alguma Na internet Pra gente ver Vê se mostra Aqui algumas Pra gente dar uma olhada Olha aí Olha como é que era Campo Grande Tá? Esse aqui, ó Essa segunda foto aqui É lá onde É a A rodoviária Desculpa, a ferroviária Era a estação de trem Tá? Aqui, ó Vocês conhecem essa foto? Conhece esse lugar? Esse aqui é o Mercadão Tá? Hoje ele tá O quê? Esse aqui é o Mercadão, ó Lá no centro da cidade Tá? Olha como que era Olha a Avenida 14 de Julho Professor, essa primeira foto Olha essa daqui Essa aqui é 14, ó Oi? Nossa Essa é a primeira foto Que aparece a 21 Essa daí Essa daí Parece a escola Que a minha mãe estudou Gente, essa daqui, ó É facinho da gente descobrir Onde que é Porque esse prédio ainda existe Tá? Esse aqui É lá na esquina Da Da 14 Com a Ai Marechal Rondon Na esquina da Americanas Aqui embaixo Hoje tem uma loja Da Claro Bem na esquina Tá? É esse prédio aqui, ó Eu acho que já trouxe Tem outro lugar aí É, esse ainda existe, tá? Aqui ele aqui, ó Do outro lado, ó Nessa daqui Que tá mostrando aqui Do outro lado da tela Aí, ó Pra vocês É o mesmo Tá? Professora Nos Estados Unidos As lojas americanas São só lojas Aqui, ó Tá vendo essa foto Aqui abaixo No meio da tela De vocês Adivinha o que que é isso aqui? Oi, professora Tá construindo, tá vendo? O aeroporto É o aeroporto? Não Sabe o que que é? O que é? O shopping Campo Grande, gente Mentira que Zé é o shopping Olha só Não Não tinha nada pra lá, tá? Aqueles apartamentos enormes, né? Aqueles prédios enormes Não tinha nada Esse aqui é o shopping Campo Grande Mentira Esse aí foi o shopping mais antigo? É o shopping mais antigo, tá? Ele foi construído na década de 1990 Se não me engano Foi em 92 Ou em 93 Tá? Então, olha Tá? Qual é o shopping mais recente? Oi? O mais novo? O mais novo é o Bosque dos IPs É É o mais novo Então O Bosque dos IPs Lembra, Júlia? É Alguns Alguns Momentos, né? Da história de Campo Grande mesmo Como que Como que foi acontecendo A urbanização da nossa cidade, tá? Tá vendo esse relógio aqui, ó? Hoje a gente consegue ver ele lá no centro, né? Da Avenida Afonso Pena Mas não era ali que ele ficava Ele ficava lá pra baixo Na Calógeras Com a Afonso Pena Uma pena que Queria ver o novo Olha Prefiro o antigo do novo Essa foto também da 14 de julho Olha só, gente Não tinha nem asfalto Tinha nada Quase não tinha prédios ali, ó Só tinha essas construções Um pouquinho mais antigas, tá? Então aí foi se modernizando, né? Com o passar do tempo A gente viu Que Olha aqui, né? Agora Como que é Tá? A 14 Como era antes Professora Ali, ó Aquele prédio Tá? Aqui tem o antes e o depois, ó Tinha até uns carros antigos aqui Agora como é, né? Agora Olha aqui o prédio lá, ó Que eu falei pra vocês Esse aí, ó Aqui embaixo tem uma loja da Claro, ó 14 de julho Da 14 Isso Aqui é a 14 E aqui, ó Subindo Onde os carros estão vindo É a Marechal Rondon, tá? Então logo Agora tem um outro, né? Outro shopping, né? Aquele pátio central Pátio Acho que é pátio central Não sei o nome Professora Oi? Por que que ele tá escrito Prédios históricos agonizam No centro de Campo Grande? Então Por quê? Porque eles Estão passando por reformas Tem alguns prédios Que eles são tombados Que que é isso? Não é que ele é derrubado Quando ele é tombado É que ele faz parte Da história Daquele local, tá? Então Só que eles não estão passando Por nenhuma reforma Então eles falam Por isso que eles falam Que agonizam Porque eles estão caindo aos pedaços E o poder público Não faz nenhuma reforma nele Pra poder sustentar ele, né? Pra ele poder ser preservado, tá? Por isso que eles colocaram assim Que eles agonizam ali, né? Gente, vamos lá Enquistando ali pra nossa aula Vou voltar aqui pra apostila Então ali a gente viu Um pedacinho de como foi construída A urbanização Aqui da nossa cidade Lembrando Que quando a gente fala de Urbano Urbanização A gente sabe que é o quê? Cidade, né? No centro da cidade Nos arredores da cidade, tá? E quando a gente fala Em rural A gente sabe que é Zona rural Onde tem mais campos, né? Onde tem mais plantações Criação de gado Tem poucas casas Não é isso? Não há ruas pavimentadas Tá bom? Então vamos lá Bom De acordo com os dados da ONU A população urbana mundial Vem aumentando Há 40 anos Ou seja, 40 anos atrás, né? Apenas 39% das pessoas Viviam nas zonas urbanas Já em 2000 Esse percentual Passou de 50% E as estimativas São de que em 2025 Está bem próximo, né? 63% Estejam vivendo em cidades Demonstrando a crescente Urbanização mundial, tá? Ou seja, as pessoas Saíram do campo Vieram para a cidade Chamado de êxodo rural, não é? A saída das pessoas do campo Em direção à cidade E com isso A cidade, ela vai aumentando Não é isso? Se as pessoas saem de lá do campo Vai chegando mais gente nas cidades Cidade, ela tem que dar um Tem que ter um meio Para poder conseguir Abrigar todas essas pessoas Ali na cidade Fala Os países mais pobres Eles têm áreas urbanas? Tem Tem cidade Tem área urbana Tá? Virando não Desculpa Próximo ali, ó O processo de urbanização Ocorre Quando há Concentração populacional Em espaços urbanos E consequentemente Redução Da população Em espaços rurais É aquele negócio A pessoa sai da zona rural Vai para a zona rural Então acaba diminuindo A população da zona rural Se ela está migrando Para a área urbana Vai diminuir uma E aumentar a outra Tal concentração É resultado De diferentes fatores Ao longo da história Sendo a industrialização Um dos principais A industrialização A industrialização Hoje As indústrias Elas tendem A ser Construídas As indústrias Perto Perto ou dentro Até das Das cidades Tá? Das áreas urbanas Por quê? Porque tem mais gente Então se precisa De mais gente Para trabalhar Ela tem que ir Tem que ser construída Onde tem aglomeração De pessoas Adiantaria construir No meio Da zona rural Se não vai ter Lá para trabalhar Não, né? Então ela tem que ser Construída ali Perto da área urbana Tá bom? Às vezes A gente vê Alguma indústria No meio Da zona rural Por exemplo Aqui mesmo Nos nossos arredores Aqui no Mato Grosso do Sul A gente vê Algumas indústrias De cana de açúcar Tá? Por quê? Para a próxima plantação Saiu ali da plantação Colheu Já vai direto Lá para Para a indústria Para ser transformada Em açúcar Ou em álcool Ou em algum outro Derivado Da cana de açúcar Tá? Mas nem todas São assim Algumas Tá bom? A maioria A grande maioria Está na zona urbana Tá? De indústrias A industrialização Pode ser vista Como uma mudança Social E econômica Que ocorre Quando a indústria Aumenta A participação Nas atividades Produtivas Dos espaços Ocupados por ela Esse fenômeno Começou no século XVIII Na Inglaterra Com a revolução industrial Quando A utilização De máquinas Ampliou A produção De mercadorias Tá? Então aí A gente Houve Lá no século XVIII Mais ou menos Em Mil 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 ocorre o oposto, tá? Observe no quadro a seguir, ó, aqui ele mostra uma cidadezinha, é praticamente construída dentro de uma área rural, né, gente, tá? E a gente quase não vê, nem prédio não tem, ó, tem algumas casas, algumas ruas, algumas casas, a gente percebe que não é, a gente percebe, a gente consegue ver que nem as ruas são pavimentadas, tá? Então a gente tem aqui, ó, três municípios, ele mostrou pra gente aí nessa, nessa tabela. A primeira é essa daí que tá mostrando a imagem, a Acauã, tá? Em Acauã, no Piauí, ele tem ali, ó, 6.749 habitantes, 87% vive no campo e apenas 13% vive na cidade, tá? Então, ó, dessa cidadezinha, desse município que a gente tá vendo aqui, ó, 13% apenas vive aqui dentro, que o resto vive na, nas áreas ao lado, aí na zona rural, tá? Depois ele traz pra gente, ó, o outro município chamado Chaves, no Pará, ele tem 20.138 habitantes, 88% da população, então, desse município vive na cidade, é, desculpa, no campo, e 12% apenas na cidade, tá? E outro, em Bocaiúva do Sul, no Paraná, tem 11 mil habitantes apenas, né? Onde 53% vive no campo e 47% vive na cidade. Então, aí a gente vê que ainda no Brasil, né, apesar do Brasil já ter crescido bastante, a gente tem 5.570 municípios, tá? Mas nem todos eles são tão urbanizados assim. Algumas, alguns ainda demonstram uma maior área rural do que uma área urbana, tá? Como é possível perceber por meio da leitura do quadro, em alguns municípios, a população que vive nas cidades é menor do que a que vive no campo. É importante lembrar que cidade e município não têm o mesmo significado. Enquanto a cidade é a área urbanizada do município, este é uma divisão administrativa de uma unidade de uma unidade que é seguida tanto a área rural quanto a área urbana. Deixa eu ver aqui, vamos voltar lá naquele... Vamos voltar aqui, deixa eu mostrar um mapa para vocês. Vou colocar aqui, ó. Mapa do município município do Campo Grande BMS Olha lá, Campo Grande está aqui, ó. Esse aqui é o mapa total do município, ó. Está vendo? Tudo isso aqui é município de Campo Grande. Tudo isso aqui é município. Essa parte mais escura. A cidade está só nesse caminho aqui, ó. Tá? Então, olha só. O que a gente conhece hoje como cidade é só isso aqui. São as áreas construídas. O resto, gente, ó. Tudo isso aqui são fazendas, tá? São fazendas, são áreas de plantio, de cultivo, de criação de gado, tá bom? Então, essa aí é a diferença entre cidade, que é a área construída, e município, que daí é o total daquela área. Deu para entender? Ficou dúvidas? Deu para entender? Deu. Deu? Então, tá bom. Então, voltaremos aqui. Depois ele tem aí, ó. Há casos em que a zona urbana se expande por toda a área do município. Gente, essa aqui é muito interessante. Por exemplo, a cidade de São Paulo, a cidade, não o estado, tá? A cidade de São Paulo, ela já não tem mais de onde crescer. ou seja, o município de São Paulo e a área urbana são um só hoje, tá? Porque ela não tem mais para onde ir. Só um pouquinho. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. voltando lá para lá. Então, ela não tem mais para onde ir, tá? Ficou uma área só. O que que acontece? A cidade de São Paulo hoje, se você for lá, você consegue, atravessando a rua, você já está em outro município, já está em outra cidade. Por exemplo, a cidade de Guarulhos, tá? Você sai da cidade de São Paulo, atravessa a rua, já está em Guarulhos, tá? Ou outra, você está na cidade de São Paulo, atravessou a rua, você está em Santo André, tá bom? Então, assim, a cidade mesmo de São Paulo, ela já não tem mais para onde crescer. Nem tem mais zona rural lá, tá? Na cidade não tem, no estado tem, tá bom? Então, quando acontece essa junção, quando a cidade já, ela se junta com a outra e só se separa, caiu, tá? Quando só se separa por uma avenida ou por uma rua, é chamado de conurbação, tá? Nós temos aqui embaixo esse nome, ó. Então, vamos lá. Há casos em que a zona urbana se expande por toda a área do município que deixa de apresentar zona rural, como é o caso de São Paulo que eu citei para vocês. Em outros, a zona urbana cresce tanto em direção à área urbana de um município vizinho, maior, formando grandes áreas áreas de conurbação, tá? Então, a conurbação, ela acontece, então, olha aqui, ó. Portanto, quando as áreas urbanas de dois ou mais municípios se juntam, formando uma só grande malha urbana. Então, é assim que acontece na cidade de São Paulo, tá? Ela cresceu tanto que ela acabou se juntando aos municípios vizinhos ao dela, tá? transformando aquela área em uma área de conurbação. Hoje, a gente vai... Vocês já ouviram falar do tal do ABC paulista, né? O ABC paulista é esse, tá? São as áreas, as outras cidades ligadas à cidade de São Paulo. A gente tem aí, então, que eu falei pra vocês, Guarulhos, que é juntinho, a gente tem Santo André, a gente tem São Caetano do Sul, tá? E outras cidades que acabaram se juntando com a cidade de São Paulo. Esse nome é chamado de conurbação, tá? Podem, por favor, grifar essa parte aí, ó, onde aparece, então, a conurbação e o que é o significado dela, tá? Aqui embaixo, da conurbação. Bom? Pessoal, falta dois minutos pra gente terminar. Eu não vou começar, então, esse daqui, tá? Esse... O Brasil Urbano, senão a gente vai parar no meio. Esse daqui. É a minha casa. Ah, sim, eu já vi esse livro aí, é da Rede Pública, né? Da Rede Municipal de Educação. Eu já vi esse daí numa escola, eu não tenho, mas é numa escola, tá? Então, assim, gente, eu vou parar aqui. Se tiverem dúvidas, podem me perguntar, ficou dúvida? Não. Não? Não. Então, é isso, tá, gente? A gente vai terminar a nossa aula aqui hoje, semana que vem a gente continua, tá? Então, podem ir lá, quem quiser ir no banheiro, quem quiser ir almoçar, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau.